Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir falando, trouxe hoje a ordem do tipo de exercício. Influencia no gasto calórico? O que eu trouxe então hoje para vocês? Será que fazer o exercício aeróbio e depois o exercício de força, ou fazer exercício de força e depois fazer o exercício aeróbico, inverter, será que tem diferença no gasto calórico? Como que nós sabemos se há ou não diferença? Uma das maneiras para conseguir calcular isso é através do EPOC. O que é o EPOC? O EPOC é uma sigla inglesa que significa consumo de oxigênio após o exercício, ou seja, o quanto de calorias você gasta após o exercício. Eu trouxe um artigo bem interessante que fala sobre modificar essa ordem de exercícios, ou seja, fazer força primeiro, depois aeróbio, ou aeróbio primeiro, depois força, em mulheres, sobrepeso, e verificar o gasto energético das sessões. O objetivo do artigo foi fazer o seguinte, verificar a ordem de execução, fazer aeróbio primeiro, depois força, ou força primeiro, depois aeróbio, no consumo de oxigênio após o exercício. Mas na verdade esse artigo também buscou calcular o gasto energético durante o exercício também, eu já vou mostrar isso para vocês. A amostra foi constituída por 15 mulheres, e essas mulheres eram sobrepeso, ou seja, EMC entre 25 até 29,9 kg por metro quadrado, segundo a Organização Mundial da Saúde. O programa de treinamento era o seguinte, era um treinamento em circuito, ou seja, exercícios feitos em duas séries, duas passagens, de 12 repetições a 67% de 1RM, isso significa intensidade moderada, e durou 25 minutos. O treinamento aeróbio, ou seja, de predominância aeróbio, era feito em esteira 30 minutos, a 70% da frequência cardíaca máxima, também aí uma intensidade moderada. Mas então, o que foi feito na verdade nesse protocolo? As mulheres, elas foram submetidas em um programa, primeiro fazer exercício aeróbio, ou seja, 30 minutos de esteira, e depois fazer o exercício de força. Os exercícios eram para todos os grupamentos musculares, ou seja, nós chamamos de total body, estimulando todos os músculos, e inverter a ordem, isso semanas depois. Fazer os exercícios de força primeiro, e por fim fazer o exercício aeróbio. Qual que gasta mais energia, tanto durante quanto após o exercício? Olha só esse gráfico aqui que é interessante. Aqui na esquerda, mostra a quantidade de calorias que foi gasto quem fez o exercício de força primeiro, e depois fez o aeróbio. E esse EPOC foi o gasto energético depois do exercício. O da direita foi quem fez o exercício primeiro aeróbio, e depois fez o exercício de força. Apesar de, na estatística, não mostrar significância, mas o grupo que fez o treinamento aeróbio primeiro, gastou em torno de 33 calorias a mais, ou seja, 8,3% a mais de calorias durante o exercício. E após o exercício teve um gasto calórico de 2 calorias a mais. Moral da história, parece que apesar de não ter uma estatística insignificante nesse estudo, mas parece que executar o exercício de predominância aeróbia antes do exercício de força é muito mais interessante para a perda energética. Como esse estudo foi feito com mulheres sobrepeso, a intenção é reduzir medidas, gordura corporal, reduzir peso, então parece que a proposta de executar o exercício aeróbio antes do força é mais interessante. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aí estão os meus contatos, se inscrevam no canal, meu Instagram, me sigam no Instagram, se você gostou compartilha esse vídeo, dá um joinha, isso ajuda muito a divulgação do canal. Eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até o próximo vídeo.